Esse é o Tchumaloca, menina ilustre Enquanto você quer me usar, eu também tô te usando Enquanto você quer usar, eu também tô te usando Usando, 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 usando Mais uma do RT, tá? Mais que tem 17, tô botando na de 18, tô botando 19 Tô botando na de 20, tô botando, tô botando, tô botando Na de 18, tô botando 19, tô botando na de 20 Tô botando, tô botando, tô botando Ela pediu pra me botar e o leve botou Ela pediu pra me soltar e o leve botou Ela pediu pra me dar tapa no popô Tapa no popô Aê, cê pediu, cê vai tomar, hein? Essa botada, botada, me pôr pra ti Essa botada Essa botada, botada, me pôr pra ti Essa botada Tu não me queria e agora tá olhando Tu não me queria e agora tá olhando Mas seu amigo que tá me botando Me botando, me botando, me botando Essa botada, me botando, me botando, me botando E ae, fã aqui do momento Aquele pique, aquelas coisas menor Aquelas coisas menor Aquelas coisas menor E aí E aí E aí